Voltamos com o nosso programa Previsão dos Signos, com ela, Jaqueline Cordeiro. Boa tarde, Jaquê. Boa tarde, mulheres. Tudo bem, requerida? Estamos aqui para mais um horóscopo semanal, num período bastante intenso, onde nós temos agora no dia 7, às 7h46 da manhã, lua cheia em escorpião. Marca na agenda. Essa é uma semana que tudo eclode. Lua cheia tem a ver com isso aqui, quando o sol faz oposição à lua. Sol razão, lua emoção. Ficamos com as reações mais exacerbadas, tudo é muito visceral, qualquer coisa a gente explode. E não é um bom momento para isso, nunca é, mas principalmente agora, num momento de pandemia, de isolamento social, é necessário o caminho do meio e da sobriedade. É importante que a gente libere-se do apego, da posse, daqueles ciúmes que têm a ver com essa lua cheia em escorpião. E liberar a criatividade, a fé e um amor mais tranquilo, sem tanta cobrança. Esse é o pedido para todos os signos nessa semana. Poxa vida, e que pedido difícil, hein? Então, Jaquê, vamos agora, então, signo a signo, as previsões. Por favor. Arianos, essa é uma semana importante de detox. Essa lua cheia em escorpião, ela está trabalhando numa casa que fala para trocar de pele. Sabe essa pele que está gasta, cheia de cicatrizes e de mágoas? Vamos trocá-la por uma pele nova, cheia de vitalidade. A gente também tem essa necessidade de atividade física, porque o seu regente está em aquário, é necessário isso. E também uma atividade mental. Dica, atividades como palavras cruzadas, xadrez, gamão, dama. Ah, eu não sei jogar nada disso. Esse é um bom momento para aprender. Exercita de um jeito muito bom a mente e aí fica mais leve. Essa é uma semana ótima para negociar dívidas. Se você está devendo, esse é um período para eliminar essa dívida e ir para frente. Ou se alguém está te devendo, você pode conseguir uma negociação melhor. Bem como pedir um empréstimo em banco. Isso tudo é favorecido por essa alunação em escorpião. Taurinos, a gente tem essa lua muito forte em cima de vocês, que ela pega na casa do outro. O parceiro, o cônjuge, o colaborador. E aí, o que a gente tem nesse movimento? Talvez surpresa, situações inesperadas que o outro traz a você. Como vocês são um signo muito, muito pacientes, mais do que nunca agora essa paciência vai ser requerida. Porque é importante durante a semana, e aí vamos pensar a partir do dia 7, planos Bs e Cs com relação ao seu casamento, que pode estar num momento mais tenso ou num momento de fissura mesmo. E aí é importante conversar. E essa conversa é tranquila, mas é direta. E nesse momento você sim consegue fazer isso de uma forma muito boa e trazendo o outro para o seu lado. Geminianos, a gente tem dito, agora no dia 21 de maio, o sol entra no seu signo. Isso significa que vocês estão num processo de eliminação, de encerramento, de términos. E isso vai até quando o sol entrar aí, agora, no meados de maio, no signo de gêmeos. Aí eu vou dar uma dica nessa semana, que desde a semana passada já era sinalizado, escrever. A forma de escrever e tirar tudo aquilo que machucou, que não deu certo. Faça um relatório ou um diário que, de um lado, o que funcionou para você mandar para frente. E do outro, o que não deu certo? O que você precisa refazer? Ou o que precisa ser deixado? Isso tudo faz parte agora, porque o que a gente tem? Tem o regente de vocês, que é Mercúrio, no signo de touro, que é um signo muito pé no chão, muito prático e muito focado. Daí vocês conseguem fazer toda essa eliminação de um jeito muito pragmático. Inclusive, conseguem ter sossego mental. É uma semana que pode te dar um pouquinho de insônia e aí use algum tipo de chá, algo que de noite te deixe mais tranquilo. Por exemplo, chá de maracujá, algo que realmente reduza a sua ansiedade, porque ela vai continuar muito forte até o dia 21, quando tudo encerra e aí bola para frente para um ciclo novo. Cancerianos, toda vez que a lua entra em uma fase nova, vocês sentem isso de um jeito muito intenso. Porém, como essa é uma lua no signo de água, como o de vocês, é muito bom. Ela fortalece toda a questão emocional e principalmente trabalhar mais a intuição, sonhos poderosíssimos. Aí eu tenho uma dica que é o seguinte, deixa um caderninho ali do lado da cabeceira toda vez que acordar. Acorde cinco minutos, dez minutos mais cedo do que o normal, escreva os sonhos. Mesmo que ele não tiver um sentido agora, essa semana ela traz à tona muitas questões reprimidas que serão de facilidade para resolver. Semana muito boa para trabalhar também com o elemento água. E aí, por exemplo, ele vai trazer uma tranquilidade para a sua casa. Vasos transparentes com plantas de água trazem essa energia, que é uma energia do in. E também a cor azul, que pode ser inclusive na decoração ou também na sua roupa. Leoninos, a gente continua com desafios porque o sol em touro faz um aspecto tenso com o seu sol. Essa é uma semana onde as palavras precisam ser muito bem observadas. E principalmente, vamos encolher, vamos ser minimalistas com vocabulário. Fale menos, responda menos, não aceite provocação. O silêncio é um ótimo professor num período de lua, cheia, escorpião, que vai deixar todos os leoninos mais dramáticos e mais intensos. E não é muito bom nesse momento responder. A gente tem uma tensão ali no fundo do céu, que é a casa da família. Daí, a sugestão que eu dou é faça um trabalho dentro da sua casa de eliminar tudo aquilo que não serve mais, que pode ser em objetos, mas pode ser de energia também. Eu adoro passar pela casa fazendo algum tipo de prece, de mantra, porque a gente limpa. E essa energia, ela sai e você fica mais leve. Agora, a gente tem os virginianos, onde há uma percepção do que não é dito. Então, esse mercúrio, nesse momento, que está em touro, favorece muito vocês, né? Vocês têm a regência de mercúrio, de perceber o silêncio ou entender nas entrelinhas. Isso é ótimo para um processo de autoconhecimento. Semana boa de escrever, de silenciar, de diminuir o ruído externo e aumentar a voz interna para entender tudo isso que está vivendo. É uma fase muito criativa. É uma fase boa de planejar o que você quer lá para frente ou nesse momento mesmo. A gente tem um movimento importante na casa 5, que é da criatividade, do lazer, que precisa ser em casa nesse momento, e dos filhos. Tente juntar isso tudo e criar algo de positivo, porque vai te dar conforto numa semana que é, sim, tranquila para todos vocês. Pelo menos os virginianos terão uma semana tranquila, não é mesmo? Agora sim, Jaqueline vai numa tacada só, os seis últimos signos do zodíaco. Bora, Jaque? Librianos, a gente começa com um alerta essa semana, que é o seguinte. A regente de vocês, que é Vênus, ela está em sombra. O que significa? Que no dia 13 de maio, na outra semana, ela entra em retrogradação. E ela ficará meses nesse movimento retrógrado. E nessa semana, a sombra faz com que a parte afetiva fique mexida de um jeito negativo. Você é mais carente, mais ansiosa, desejando mais afeto, talvez com uma necessidade de doces, de compras. A carência, ela vai ser, de algum jeito, externalizada com isso, com comida, e principalmente com coisas doces, né? Que reduzem um pouco dessa sua ansiedade. E tudo aquilo que não precisa agora. Isso pode significar que, para quem está num relacionamento, pode sentir que está dando demais e não está recebendo. Mas é uma lupa que você está colocando em tudo que te desaponta. Não é por aí. É como se a visão não estivesse muito clara nessa semana. Sugestões. Zero de DRs. Não vale a pena, quando a Vênus está retrógrado, nenhum tipo de conversa sobre o que você está sentindo falta na relação. Uma outra dica, vamos controlar com tudo que é calórico, ou tudo que é doce, e também com os gastos. Falta um pouquinho de pé no chão. A carência, ela vai ser colocada de jeitos negativos. Faça alguma atividade gostosa, pinte mandalas. Eles fazem um trabalho de interiorização muito bom, e é uma terapia ótima nesse momento. Escorpianos, a lua cheia está no signo de vocês. Ela traz à tona tudo aquilo que precisa ser trabalhado, eliminado, mas de um jeito bom, de um jeito harmônico. Essa lua, ela promove para todo escorpiano a capacidade de tirar aquilo que não precisa. Cortar vícios nessa semana. Tudo que for retirado, em particular no dia 7, ele não volta mais, porque há uma percepção, uma consciência muito grande do que não dá mais. Essa é uma lua muito boa para trabalhar a parte de físico, com florais, fitoterápicos, tudo aquilo que não seja uma medicina convencional, porque vocês estão nesse processo, sim, de detox, que é muito importante. Maravilhoso começar uma terapia virtual nesse momento, ou uma constelação familiar, ou uma consulta de mapa astral. Qualquer coisa que traga um olhar para dentro de vocês vai funcionar muito bem. Sagitarianos, a gente continua com uma semana desafiante, trazendo o humor para baixo. E, de novo, as palavras precisam ser medidas, principalmente ali com os queridos, pessoas que você tem mais intimidade, e aí o filtro do que falar é sempre menor. Essa é uma semana também de revisão na parte de finanças, fazer uma tabela do que você está gastando, de onde que você está colocando seu dinheiro, se tem algum outro lugar para trazer, alguma atividade que possa ser um plano B para trazer mais recursos, porque a gente tem o Plutão, que está ali na casa das finanças para vocês, e ele pede um olhar mais pé no chão sobre o que que está gastando. Essa é uma semana ótima também, como na semana passada, de rever talentos, tudo aquilo que muitas vezes não acredita ou não põe muita fé. De novo, a gente tem os temas familiares, mas nessa semana, com a lua escorpião, de um jeito mais suave, é como se vocês conseguissem trazer as pessoas para perto, mas com carinho. Agora, dia 10, a gente tem o dia das mães, então vamos pensar em o que que você pode colaborar, porque vai estar mais um motivo também. Capricornianos, o que que a gente tem é um movimento importante no signo de vocês, isso, algumas semanas que eu tenho dito, é bacana pensar em uma mudança física mesmo, exteriorizar o que que está acontecendo internamente, através de um corte de cabelo, de uma mudança de cor, de trazer um estilo diferente para suas produções visuais, ou, por exemplo, usar uma cor que você diz assim, eu não gosto, não me representa. Há uma necessidade de quebrar um rigor, quebrar um padrão, flexibilizar, porque esse, não só essa semana, mas o ano inteiro, é um ano que pede uma reconstrução. E aí a gente sai de um capricorniano, de uma capricorniana que é mais rigoroso, que tem essa questão do trabalho muito grande, para mais leve, para mais divertido, para mais jovial e pensando em prazeres também. Aquarianos, a gente também tem os desafios, porque a gente tem um sol em touro e ele mexe com algumas bases e convicções que vocês têm e que agora precisa ser mudado. A gente tem uma lua ali mexendo na casa da carreira. O que que pode ser mudado na forma como vocês agem ou passam uma mensagem? Para quem trabalha, pode ser que uma mulher ali, como conselheira ou uma superior, ajude, dê conselhos e às vezes são conselhos mais duros, mas que valem a pena, porque são conselhos para reformular imagem ou trabalhar vocês de um jeito menos radical. Aquário tem sido pedido para deixar o radicalismo, para deixar essa rebeldia, as semanas que a gente tem falado disso, para ter mais leveza de levar para frente. E a gente está falando aqui de trabalhos, novos projetos, às vezes projetos que estavam na gaveta e que vocês achavam que não funcionava. Esse é um momento bom para trazer tudo isso à tona. E para finalizar, a gente tem hospicianos com o pedido de um olhar sobre a parte afetiva. Esse tema vai ser recorrente por algumas semanas e aí nessa semana pode sim pintar alguns enganos, um olhar errado sobre situações de relacionamento. A gente não está falando só de afetiva aqui, não. Pode ser um relacionamento social, pode ser um relacionamento profissional, mas é como se os psianos agora entendessem de um jeito errado. A pessoa falou uma coisa e vocês captaram de outro jeito, então é necessário ter um pouquinho mais de paciência, é necessário ter um pouquinho mais de calma, porque Netuno está num aspecto desafiante, Netuno é o planeta de vocês e aí ele traz muitas vezes uma hipersensibilidade e vocês reagindo acima do normal com qualquer negativa. É só ter um pouquinho mais de paciência. Para finalizar, lembrando que essa lua cheia pede tranquilidade para todo mundo, a sugestão que eu dou é não definir nada de muito importante em uma semana onde o emocional está muito forte. E eu queria fazer um convite que é agora, no dia 6, um dia antes da lua cheia, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram, às 19 horas, falando dessa lua poderosíssima e principalmente porque ela vai trabalhar todos os aspectos de recursos, nossos recursos internos, autoestima e também os recursos de ganhar dinheiro. Como é que a gente potencializa a nossa prosperidade e a nossa abundância? Fica todo mundo aí convidado, eu deixo um super beijo e até a próxima semana. Olha, essa dica é preciosa para todo mundo, né? Como ativar a prosperidade nessa época? Acho que vale a pena acompanhar a live da Jaque, então, que vai ser na quarta-feira, dia 6, 7 horas da noite. O site da Jaque é exoterissima.com.br e o Instagram da Jaque, Jaque Astróloga, Jaque J-A-C-I, Jaque Astróloga. Ela é engraçada nas lives, já entrei na live dela. Então, vamos lá.